Olá, eu me chamo Silvia Boff, eu sou chefe de cozinha e estou aqui hoje pra quê? Pra ensinar você a fazer um brioche maravilhoso. Gente, o brioche é um pãozinho francês, amanteigado, saboroso, cheiroso, perfumado e muito simples. Simples, ó. Ó, eu selecionei nesse curso, nesse Master Brands, nessa jornal da planificação, várias receitas, que ao mesmo tempo que elas são receitas lindas, perfumadas e que você vai fazer assim, quem quer ganhar dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, quem quer agradar, vai agradar com certeza, mas eu vou tentar explicar o mais simples possível, eu vou tentar facilitar a sua vida. Vamos lá? Qualquer dúvida depois, manda as perguntinhas lá, tá? Em primeiro lugar, ó, nós vamos pegar, ó, metade do leite, eu vou colocar aqui no bolo já, que eu vou usar na batedeira, mas você pode usar na bancada, tá? Eu vou, o leite tá frio, ok, gente? Leite frio nessa produção aqui, ó. Ó, metade do leite, e vou colocar o meu fermento aqui, o fermento biológico. Deixa eu pegar um coisinho, e vou dar uma mexidinha aqui, mexo. Ó, dá pra ver? Marcinha, vai ali, olha lá a câmera, Marcinha, pra ver se dá pra ver aqui, como é que funciona isso? Ó, ok? Assim, o leite vai derramar, Marcinha, aqui. Gente, tá vendo, ó? Só mexeu um pouquinho, dissolveu, né? Foi. Agora aqui eu vou colocar o açúcar, vocês têm todas as medidas, né, na apostila. Eu vou colocar dois ovos, com dois ovos inteiros, Marcinha? Assim, ó, assim, faz de conta que ela é séria, gente. Minha Marcinha tá aqui do meu lado, todos não sabem que eu tenho minha Marcinha, né? Meu braço direito, esquerdo, minhas duas perninhas. Vou colocar o restante do meu leite. Vou dar outra, Trabalhadinha com o fuê. Gente, por que que eu faço isso com o fuê? Pra não fazer escândalo, eu vou colocar na batedeira, e não voar tudo pra cima, né? Marcinha, dá raquete, o gancho, meu amor, pra poder bater a minha massa. O meu trigo, gente, ó. Vou colocar aqui essa quantidade de trigo. O gancho, tá? Quando você for bater massa na sua batedeira, não pode ser uma massa muito pesada, porque assim, é uma batedeira doméstica, né? Ela vem até escrita aqui atrás, ó, tá? Marcinha, dá um planinho pra eu poder, um pão morno na pão de papel, aquele branquinho lá, pra eu secar aqui. Ó, agora que a minha massa está, deixa eu mostrar pra vocês. Neste ponto aqui, ó, tá vendo? O ponto da minha massa, né? Eu vou colocar ela de novo, pra bater, agora eu vou aumentar a velocidade um pouquinho, e vou colocar o sal, tá? Aumentei a velocidade, vocês viram? E agora, eu vou colocar a manteiga. Vou parar um pouquinho, vou tirar aqui o meu couro, ó. Aí eu vou dar, opa, vou dar uma mexidinha, ó, vou descolar aqui, gente, vou descolar o fundo, tá? Pra poder ficar tudo bem homogenizado, e vou deixar essa massa batendo. Na batedeira, eu acho que eu vou deixar uns 10 minutos. se for sova manual, se você tiver aqui na mão, de 15 a 20 minutinhos, você tem que ir trabalhando essa massa. Eu vou colocar, bater aqui, já eu mostro pra vocês. olha que linda que está a nossa massa, tá? Ela ficou, gente, umas 6 horas na geladeira. É uma fermentação lenta, agrega sabor, agrega perfume, não, é tudo de bom. O que eu vou fazer agora, ó? O pão brioche, ele tem alguns modelinhos. Eu vou ensinar agora um que eu amo fazer, que ela é excelente pra venda, e ele é muito bom pra, pra você servir do lanche da tarde, porque eu gosto muito de fazer rabanada com ele, eu gosto de passar uma manteiguinha, e dar uma aquecidinha na chapa, que fica maravilhoso. Então, como é que nós vamos fazer? Vamos pegar a nossa balancinha, né? Como sempre, e vamos pesar a massa toda, pra gente dividir. Ó, depois que eu porcionei ele, o meu deu 10 bolinhas. Aí eu vou bolear aqui, lembra? Deu uma encarinhadinha aqui na mesa, aí vou bolear aqui, lembra que eu já ensinei? Pode bolear uma de cada vez, tá? E, coloca lá. Vamos ajeitar aqui. Parece que tá pequenininho, né? Mas vai crescer, vai ficar lindo. Gente, esse pão é maravilhoso. Muito, muito boa essa receita. Pra vender também é excelente. Vamos ajeitar. Tá bom? Tá bom? Ó. Você vai boleando, vai trabalhando, ó, ela fica lisinha, tá vendo? Que linda! Vamos colocar aqui. Pronto. Ó. Agora eu vou deixar descansar, vou deixar agora dobrar de volume, vou cobrir com o paninho, fora, deixa a ladeira agora, tá? Deixa num lugar quentinho, vou cobrir com o paninho, vou deixar descansar, até ela mudar de volume, pra depois ir pro forno. Receita final do nosso brioche. Ai, tá linda. Esse é um dos preferidos da minha vida. Eu sou apaixonada por brioche. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Gente, fala assim, não é um espetáculo? Não. Macio, perfumado, muito fácil de fazer, faz pra sua família, faz pra vender. Você vai ganhar muito dinheiro fazendo esse pão, eu tenho certeza, vai agradar a sogra, ó, você vai arrasar. Então, beijos, pra todos, com essa imagem linda, né, desse brioche, e até a próxima receita. Qualquer dúvida, fala comigo, hein? Eu tô aqui pra gente vencer essa jornada juntas.